Olá, seja bem-vindo ao Família Mais. Eu sou o Dr. Marcelo Mendes da Médicos de Olhos S.A. Então, gostaria de contar um pouco para vocês o que seria o Família Mais. É um programa econômico que contempla consultas, exames e cirurgias. Contamos com alta tecnologia e médicos experientes para atendê-lo. Possuímos também várias unidades espalhadas pela cidade, certamente com alguma próxima de você. Ligue para a gente no 3020-4646. Marque sua consulta. Estamos te esperando. Obrigado.